A Sakura é mais inteligente que o Sasuke? Sasuke realmente se apaixonou pela Sakura? E os enigmas foram resolvidos? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje! Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos! E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com Sasuke se perguntando pra que servem aquelas galinhas e por que raios Sanzo tem uma granja dentro do presídio. E nesse momento, o mestre do menu se aproxima da porta onde o Sasuke se encontrava e entra no local. E então nos é revelado que aquele Sasuke que estava na sala secreta era apenas um clone. E antes que o diretor do presídio entrasse na sala, Uchiha desfez seu jutsu, sumindo com sua cópia antes que ela fosse vista pelo vilão. O mangá então muda de local e vai pra onde o rival do Naruto estava trabalhando com o Shiji. E seu colega de cela, percebendo que ele estava desatento, o pergunta o que havia acontecido. E o marido da Sakura responde que não é nada demais. Após essa conversa, vemos a senhora Uchiha recebendo uma mensagem do Kakashi através do Falcão. E a carta dizia que o primeiro ministro de Redako, acompanhado da rainha Manari, havia invadido a vila de Nagari. E que o irmão mais novo dela, o príncipe Nanara, planeja dar um golpe de estado. Depois da leitura da carta, Sakura se lembra que Sanzo mencionou que um príncipe precisaria de algum tipo de bens ou armas. E que eles devem querer esse tipo de bens, provavelmente armas, por causa do golpe de estado que estão planejando. E finaliza seu pensamento, se indagando onde o diretor poderia estar guardando esses bens ou armas. Então ela decide relatar as novidades ao Kakashi e vai ao refeitório para almoçar. Durante a sua refeição, um dos companheiros de cela de seu marido se aproxima dela e pergunta se ele pode se sentar ali. Ela responde que sim. Então Gano começa a puxar assunto com ela e diz que sempre pensou que o sol girava em torno da terra, mas que porém ele ouviu dizer que não é assim que acontece. Pois na verdade, é justamente o contrário. É a terra que gira em torno do sol. E a Sakura responde que também ficou muito surpresa quando ficou sabendo desse fato. E completa sua fala dizendo que as pessoas sempre pensam que estão no centro de tudo. Gano pergunta se a doutora é casada. E a senhora Uchiha responde que sim. Apesar de ir embora, geralmente ela não usa aliança quando está trabalhando. O companheiro de cela do Sasuke então diz que devido ao tempo que ela passa no trabalho, que ele supõe que ela não deve ir muito para casa. E completa perguntando como é o marido dela. A mãe da Sarada começa a encher seu marido de elogios. E diz que ele é muito gentil e que tem uma alma pura de certa forma. Alma pura. O Sasuke. Ai ai. A pureza ali já foi ó. Faz tempo. E pessoa apaixonada é dose. Vê qualidade onde não tem. Pelo menos não é essa qualidade. Tem outras. Voltando ao mangá. Ela fala que as vezes ele é muito direto. A ponto de colocar a si mesmo em problema. E finaliza dizendo que ele também é muito bonito. E que nunca tirou vantagem disso. E que ela ama isso nele. O cara que adora uma unha bem feita. A surpreende e diz que o Sasuke é um cara de sorte. A Sakura fica confusa e se pergunta como que ele sabe que ela estava se referindo ao Sasuke. Já que ela não falou o nome dele. Então Gano diz que o Uchiha costuma ficar sentado olhando pela janela. Porém desde que a doutora chegou ele não fez mais isso. E que isso havia um intrigado. Mas que agora ele havia entendido tudo. Que o rival do Naruto estava esperando as flores desabrocharem. E após essa fala ele começa a se retirar do local. Porém a Sakura o indaga como ele sabia que o Sasuke era o marido dela. Ele porém responde de forma enigmática. E ele finaliza falando que ela tem uma cor de cabelo muito bonita. E para ela cuidar bem dele. A senhora Uchiha então vai para a janela. Onde seu marido ficava olhando a paisagem. E nesse momento ela entende o que o Gano queria dizer. Pois olhando as flores da amendoeira. Ela percebe que elas são bem similares com as flores da cerejeira. E essas são flores que o fazia se lembrar dela. Após descobrir isso ela fica meio abobada. Sabendo que seu marido a ama da mesma forma que ela o ama. Então ela começa a pensar no astrônomo. Que viu padrões estelares na forma de animais. E criou um mapa dos céus. E nesse momento de reflexão ela tem um insight. E percebe que os sinais de mão dos ninjas também são doze. Assim como o símbolo dos zodíacos. Então o mangá troca de cena e vamos para onde o Sasuke está trabalhando. Mais especificamente com o Shiji reclamando com Uchiha. Que devido a ele ter chamado a atenção dos guardas. Ele agora está no meio do fogo cruzado. E que isso é um pé no saco. O marido da Sakura muda de assunto. E diz para que seu companheiro assim como ele. Comeram o damasco que estavam colocando na caixa. Porém Shiji fica com medo. E diz que essas frutas são apenas para o diretor e seus lacaios. Pois se eles fossem pegos. Os guardas iriam arrebentar os dois na porrada. E nessa hora o Sasuke percebe que tem um lago no local ao fundo de onde estavam trabalhando. E pergunta ao namorador do presídio o que era aquilo. Seu companheiro responde que aquilo era um lago. Mas que porém não havia peixes ali. E que quase ninguém vai lá. E diz mais. Fala que o meteoro caiu e abriu aquela cratera. Há muito tempo atrás. E que então a água da chuva preencheu. E finaliza dizendo que durante o dia. A cor do lago fica em um tom azul claro. O rival do Naruto percebendo que esse lago é a resposta do enigma do pedaço do céu caído na terra. Deixa Shiji e vai correndo de encontro a sua esposa. Entretanto a Sakura também estava a sua procura. E eles se encontram. E ela revela que desvendeu o enigma do mapa dos céus. E Uchiha pergunta como. Ela relembra a ele que o sábio de seis caminhos dividiu as outras partículas em dois grupos. E que o primeiro ele escondeu na estrela que nunca se desvia. Enquanto o segundo no céu que caiu na terra. E que quem quiser conhecer esses locais deveria se deleitar sobre o mapa dos céus. Continuando a sua explicação dizendo que o sábio dos seis caminhos é o pai do chakra. E que assim sendo provavelmente ele usou o ninjutsu para esconder as outras partículas. E que portanto os sinais necessários para liberar esse ninjutsu. Estão codificados no mapa dos céus. Sasuke então entende o que ela quis dizer. Porém ressalta que apesar desse avanço na missão. Ainda falta descobrir os sinais específicos a serem usados. E sua esposa responde que é aí que está a outra dica. O jogo das cartas das linhas estelares. Pois a frase do enigma que falava sobre deleitar-se sobre o mapa dos céus. Na verdade estava se referindo ao jogo de cartas. E completa dizendo que a mão mais forte do jogo é a estrela. E se refere a estrela que nunca se desvia. Enquanto a segunda mão mais forte é a terra. E se refere ao céu que caiu na terra. O Sasuke então completa o pensamento da sua esposa. E diz que se eles combinaram os seis sinais correspondentes de cada mão de carta. Eles conseguirão encontrar as outras partículas. A senhora Uchiha então questiona que falta descobrir aonde eles deveriam realizar os selos de mão. E seu marido diz que talvez eles saibam de encontrar o céu que caiu na terra. E fala que a noite ele virá a buscá-la. Para irem até o local. E assim termina o capítulo 6 de Sasuke Hitsuden. Galera, eu particularmente gostei do capítulo. Tivemos um momento de Sasuzaku. Apesar do Sasuke não estar na cena. Mas foi bem fofa a reação da Sakura descobrindo que o Sasuke ficava olhando pela janela do refitório as flores da amendoeira. Pois as pétalas a lembravam. Pois antigamente muita gente ficava dizendo que Uchiha só ficou com ela por pena. Ou talvez por ser cômodo. Mas nesse mangá está deixando claro que ele ama ela tanto quanto ela ama ele. Cara, estou adorando ver o desenvolvimento e a dinâmica que o mangá está dando para o melhor casal do mundo ninja. Agora para finalizar. Tivemos muita resolução de enigmas nesse capítulo. Eu particularmente gosto quando o mangaka vai por esse lado, da inteligência. Acredito que isso agregue bem a obra. Ainda mais quando é tudo bem amarrado. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de Sasuke Hitsuden. Se inscrevam no canal, pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like. Pois isso ajuda no engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Fui.